Outro tipo de transpiração é a transpiração que ocorre no corpo inteiro, que começa a escorrer um suor em abundância. Acontece isso muito no calorão da menopausa. Fica com o lençol, a roupa, o pijama totalmente ensopado. E são realmente em pingos que acontece essa transpiração. E ela vem acompanhada de uma fraqueza, um cansaço mental. Então significa que a pessoa já está sem energia mental. Sem energia mental, fogo. De novo eu repetindo, transpiração, principal responsável, fogo, cansaço mental. Significa, a gente já entende que a pessoa está com cansaço mental.